E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês e como eu prometi, Marketplace Conference e evento do E-Commerce Brasil 2018 e eu ia trazer coisas importantes do evento. Eu não podia deixar de falar da Oliste aqui, eu tô do lado do CEO da Oliste, Thiago Dalvi, queria dar umas boas-vindas pra ele ao canal, que já apareceu outras vezes aí, nós já fizemos coisas juntos, tô sempre falando da Oliste, mas inclusive já deixar uma pergunta pra ele, o que que é a Oliste, Thiagão? Boa, bom, Ale, antes de mais nada, obrigado pelo convite aí pra poder conversar com a galera, acho que bacana o evento também, super importante, acho que difundir o conceito de Marketplace cada vez mais e o papel do Marketplace pra democratizar o comércio eletrônico, né? Bom, a Oliste nada mais é do que uma grande loja de departamento âncora dentro do shopping center, eu acho que costumo falar isso, a melhor metáfora, eu acho, pra explicar o que a gente faz, no final nós somos uma loja grande e relevante dentro do Mercado Livre, do Walmart, da B2W, da Via Varejo, só que não é uma loja tradicional, né? Aquela grande loja formada por milhares de outros micro, pequeno, médios, lojistas, importadores, distribuidores que confiam na nossa plataforma pra gerenciar seu catálogo, seu preço, seu estoque, pagamento, saque, troca, devolução, enfim, tudo em um único lugar. Eu acho que é importante entender o porquê do Oliste existir, né, cara? No final a gente é meio que uma jabuticaba aí no Brasil, é um produto, acho que você mesmo fala isso sempre, é um produto tipicamente brasileiro, né, nascido aqui no Brasil, pra dor do mercado brasileiro, que talvez até faça sentido em outras regiões, mas no final o caminho pro lojista acessar o Marketplace hoje, de certa forma é tortuoso, né? É um mercado bastante fragmentado, a gente não tem nenhum player aí dominando o mercado como um todo, e no final se você é um lojista e quer acessar o canal digital, você vai ter que bater na porta de cada Marketplace, negociar acordo comercial, fazer integração, entender especificidade de título, descrição, imagem, e no final ainda construir sua reputação, e lá no final de tudo você vai estar gerenciando sete ferramentas diferentes, né, o RP, plataforma de e-commerce, mais operador logístico, integrador, e além de cada um dos Marketplace pra saque, troca, devolução. Então, cara, é muito complexo pra aquele cara que muitas vezes é offline, o Oliste ele nasceu pra tentar simplificar tudo isso em um único lugar. Legal, pessoal, então vocês entenderam. Se você não tem cadastro em lugar nenhum, ou mesmo que você tenha cadastro dos outros Marketplaces, a Oliste pega você, pega o seu cadastro, você faz cadastro na Oliste, e você vende através deles, usando a reputação deles. Então, se você quer ver qual que é a reputação da Oliste, qual condição de venda que você vai ver, acha a loja oficial no Mercado Livre da Oliste, você vai ver a quantidade de venda nos últimos quatro meses, tá? Outra coisa, futuro, 2018, o que nós vamos ter de novidade aí? Legal, bom, esse é um ano que ele começou já meio difícil, né, Alexandre? Acho que, enfim, a gente sofreu com greve de correios, aumento de preço de correios, depois greve de caminhoneiro, agora tem copa, né, pra alguns é uma oportunidade, pra outros acho que vai ameaçar, assim, um pouquinho do comércio eletrônico. Pra gente, eu acho que tem várias coisas novas, legais, então, tanto essa dependência de correios, eu acho que era um ponto importante, né, e que o negócio sofria de tempos em tempos. A gente vai anunciar, assim, integração com outros operadores logísticos, tem novidades aí em relação à coleta, a gente deve mudar um pouco o fluxo de fulfillment dentro do Oliste, né, de operação, tende a se tornar, acho que cada vez mais simples operar com o Oliste. A gente sofreu e aprendeu muito com a dor do nosso logista também, então, acho que entra bastante coisa legal nesse ponto, né. A gente está muito focado em tornar o frete mais competitivo, então, reduzir prazo, reduzir preço, pô, dependendo da cidade, fazer entrega no mesmo dia, no dia seguinte, tem muita coisa nessa linha, eu acho que o produto Oliste, ele tem três anos e meio, e, assim, apesar de ser uma empresa super jovem, né, a gente tem 160 pessoas hoje dentro da empresa, tentando entregar uma solução melhor todo dia, então, e agora acho que está amadurecendo, tem muita coisa amadurecendo, esse ano devem entrar novos canais, a gente não pode divulgar ainda quais, mas, cara, bem empolgado, vão vir, eu acho que a gente deve acelerar a entrada de novos canais, inclusive, então, não deve levar mais tanto tempo pra integrar novos canais, isso a gente sabe que é importante pro logista, pra gente, pra todo mundo, e eu acho que tem algumas outras coisas bacanas pra tornar a operação do logista mais competitiva, né, e, assim, a venda dele mais competitiva, então, em relação à gestão de preço, gestão de estoque, acho que tem muita coisa bacana aí que deve entrar ainda nesse ano. Legal, então, visando conversão, aumentar faturamento, lógico que todas as ações são voltadas pra isso, e quando o Thiago disse que é uma empresa nova, três anos e meio, se você pegar a evolução do marketplace de três anos e meio pra cá, você tinha muitos grandes lojistas que não estavam, varejistas grandes que hoje estão, então, a Olixi vem evoluindo e acompanhando tudo isso, então, você tá fazendo com quem aprendeu a fazer lá atrás, quando tudo isso tava começando. Thiagão, onde a Olixi tá? E, desde já, te agradecer, o Thiago vai falar onde eles estão, e agradecer a atenção, agradecer o carinho, eu sempre gosto de passar no stand da Olixi, eu gosto de estar em contato com vocês, muito obrigado sempre pela atenção. Pô, acho que, antes de mais nada, pra mim, sempre é um prazer bater um papo aí com vocês, acho que eu sei que a galera é super, né, acirrada ali em querer assistir, entender, conhecer mais, acho que isso é muito bacana. Bom, tem muita coisa nova que tá por vir, e a gente tá empolgado com isso, cara. Acho que também é legal admitir que, putz, a empresa, ela tá aprendendo sempre, né, então ela é nova, tem muita coisa nova pra gente fazer, como eu falei, tem 160 pessoas hoje trabalhando com a gente, tem 3.200 lojistas, a gente aprende com essa... 200 mil produtos. Cara, 200 mil produtos, tem muita coisa acontecendo, né, e a gente tá aprendendo com tudo isso, e ao mesmo tempo equilibrando o prato, porque o mercado muda o tempo todo, mas esse ano pra gente vai ser fantástico, a gente deve crescer aí mais de 7 vezes em relação ao ano passado, então, pô, crescendo aí seus 25, 30% ao mês, continua super acelerado, ano que vem a gente deve anunciar várias outras coisas legais, a gente tá olhando pra fora, tem muita coisa boa, acho que tá por vir, então, fica o convite aí pra quem quiser conhecer, a gente que entra no site, conhece um pouco mais da plataforma, solicita um convite, e vem vender com a gente também. O link tá aqui embaixo, vem ser o list, como eles dizem, go o list, né? É, boa, isso aí. Grande abraço, valeu!